Um mundo com muito... ...foi se adotar aqui um momento de extrema importância para o município, um momento ímpar na nossa vida, na nossa sociedade, precisamos nos sentir muito prestigiadas, mesmo desde a oportunidade, um momento onde a mulher está tendo besos, porque de uma forma geral não é a realidade mundial, nós temos países Onde a mulher não tem a oportunidade de escolher o corte de cabelo E é determinado que a mulher não tem a oportunidade de escolher o tipo de roupa Não pode botar, não pode ser botado, não pode estudar Então são muitas limitações que hoje, neste momento aqui, nós não estamos vivendo mais Então este não é um momento qualquer, este é um momento de muita reflexão e de valorização Então você que está aqui, você é uma heroína, você está vivendo um tempo novo Um tempo de oportunidade, um tempo de discussão E isso é em agradecedor para a nossa causa Obrigada E mais uma vez quero agradecer vocês me darem a oportunidade da minha fala neste momento Uma coisa que nós não fizemos hoje aqui ainda de forma completa Que nós vamos fazer juntas para a gente já ir reafirmando o tema da nossa conferência Porque nós não lemos de forma conjunta ainda o tema da nossa conferência Então vou convidar para que todas nós juntas vamos ler bem bonito o foro Bem bonito o tema da nossa conferência, ok? Vamos lá? No 3, vamos lá? 1, 2, 3 Reafirmando as políticas públicas para as mulheres No enfrentamento, óleo, a impiatra, o racismo e as desigualdades sociais e econômicas Tem uma maravilhosa, um tema que veio do governo estadual E ele é muito completo para este momento A minha contribuição não é tratar das questões específicas das demandas E não ser objeto de debate no momento da tarde Que são os eixos temáticos Porque os eixos temáticos, eles precisam ser debatidos, tratados Direcionados por gestores e técnicos do assunto A minha singela contribuição é no sentido de nós detalharmos o tema Porque detalhando o tema, na hora dos debates Nós vamos ter uma base daquilo que foi detalhado no tema Em termos de conceito de cada parte dele Então aqui temos a nossa primeira parte de detalhamento Reafirmando as políticas públicas Então primeiro que a gente precisa pensar Por que são políticas públicas? Como se forma um ciclo de políticas públicas? Então aqui eu consegui trazer por meio desse slide Vocês se importam sobre o que a gente gosta, gente? É porque fica melhor que o Bruno Esse ciclo é o como se debate, como se constrói política pública Porque às vezes a gente usa muito um conceito Mas não conhece muito dele, não se aprofunda muito naquele conceito E para tudo que vai acontecer aqui hoje É importante que esses conceitos estejam mais esclarecidos, mais firmados Porque aí na hora de formar os encaminhamentos Na hora de formar os documentos Essa compreensão, ela vai ajudar O que acontece? Quando se pensa em políticas públicas Primeira coisa, é a identificação do problema Precisamos identificar quais são os problemas Quais são as questões públicas Que precisam ser tratadas Veja bem, a questão precisa ser pública Não pode ser por interesse privado Então vamos tratar uma questão específica Para resolver o problema de uma pessoa Política pública, o nome já está dizendo É para buscar uma situação, um problema Que foi identificada dentro da sociedade Identifiquei esse problema Então aí eu venho para o ciclo Eu venho para a fase de inclusão na agenda pública O que é isso? Eu tenho a identificação de vários problemas Mas eu preciso levantar um escalante de urgência Porque tem alguns que eles estão mais congentes Tem alguns que não podem esperar Tem alguns que estão ali E precisam ser resolvidos logo no primeiro momento Para depois na sequência vir outras soluções De outras questões Mas tem aqueles que de repente Por um dado, uma situação Ele se torna urgente em relação ao outro Vou dar um exemplo Na pandemia Se a gente pensar em política pública Na pandemia No auge da pandemia Como era a política pública mais urgente Para ser tratada? Era as questões de saúde Então isso é Quando você coloca o problema Dentro de uma agenda pública Aí você vai fazer o escalonamento E levantar quais são as urgências As soluções As soluções Elas são ali Da sociedade civil organizada Como estamos aqui hoje Soluções Aí tem as alternativas Para cada problema Alternativa A, B, C, B Como vocês estão fazendo aqui Nessa plenária Porque eu tenho um problema Mas eu não tenho O que tratar como uma solução única Porque quando a gente se junta É justamente para um complementar A ideia do outro Porque esse é uma das pegadas Interessantes de tudo que é planário Porque a ideia Ela é construída E é a que está sendo feita aqui hoje Então eu tenho as soluções E aí é interessante E muito oportuno Pontuar Que uma política pública Ela precisa passar Pelo processo de elaboração Submetido ao debate público Nós não podemos falar Em política pública Que não passe pelo debate público Senão ela é uma política governamental Mas o fato dela ser governamental Ou seja, do governo Não significa que ela seja pública Para ser uma política pública Ainda que de medidas governamentais Ela precisa passar Pelo debate público Então ali Foram propostas Soluções No segundo momento Nós vamos ver A decisão E a etapa em que serão estipuladas As ações que serão executadas Conforme as soluções Então aí Eu fiz aqui A tinta do dia 5 Por exemplo Como se foi identificado O problema da inclusão Da mulher no mercado de trabalho Então é um problema Aí Uma solução Que após o debate Se chegou ao consenso Que uma solução Seria ações Para capacitação profissional Ok Eu tenho a solução Agora A decisão Qual a decisão? A decisão Para a gente colocar Essa proposta em ação Por exemplo Formação de uma cooperativa Com treinamento Com orientação financeira Então isso é a decisão É como eu vou colocar Aquela solução Em prática Muito rápido gente Não 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 passa Se eu estiver muito rápido Eu vou entender o que? A vida gente Principalmente a nossa vida Como mulher Infelizmente Nos faz ficar aceleradas Não é verdade? Porque olha só O dia começa de um jeito Só Deus sabe Como que ele vai terminar Só Deus sabe Tudo que a gente vai passar Naquele dia Todas as situações Que vão ser levantadas Que você vai ter que resolver Que você vai ter que insistir Então Infelizmente Abrindo paredes Aqui dentro do tema As síndromes De ansiedade De pânico De eleição Tudo é Resitante Dessa vida Acelerada Que a sociedade Acaba nos impondo Porque quer de nós Solução para tudo Resposta para tudo Deção para tudo Tem que dar conta para tudo Então Isso realmente É uma coisa Que acaba Nos acelerando Que particularmente Depois de 20 anos Na polícia Não tem que ser Não Ficar acelerada É Aí falamos Da decisão Só que a gente agora Passa para Planejamento De execução No planejamento De execução Aí eu vou pensar Eu vou executar Qual recurso De você Qual recurso Quanto Quais prazos De ação A divisão De tarefas E responsabilidades Haverá algum documento Para focalizar Essa execução Por exemplo Como um rejuízo Um estatuto Então Esse é o planejamento Sabe por que gente Sem planejamento Você não consegue Nem ir a Linha Vitória Porque pra Linha Vitória Você precisa se planejar Como que eu vou Eu vou de No ônibus Lá No ônibus Do coletivo Eu vou de Uber Eu vou de motocicleta Eu preciso me organizar Eu vou passar por onde Eu vou passar por onde Eu vou passar por onde Só vou passar por onde Eu vou passar por onde Eu vou passar por onde Então Pra tudo Precisa ter Planejamento Então Algumas políticas Públicas Podem não dar certo Pela falta Do planejamento De como você vai Citar Como que vai ser Divididas as tarefas As responsabilidades O recurso De onde vem Quem vai fazer O que Então Tudo isso É planejamento E planejamento É fundamental Para que o resultado Seja alcançado Senão eu posso ter Um projeto Maravilhoso Um projeto no papel Maravilhoso Mas por falta De um bom planejamento Eu não vou ter O resultado O planejamento É que vai demandar Um resultado Esperado Um resultado Positivo Depois do planejamento Vem a implementação Essa implementação É quando os dados Concretos Vão sendo Executados É interessante Que a implementação De uma política pública Ela precisa de Monitoramento Quem faz o monitoramento? Nós A política pública Para mulheres Então nós mulheres Vamos fazer o monitoramento Desse negócio Está sendo Está sendo posto Em prática Exatamente Como foi Planejado Como foi decidido Está ok Então aí Nesse monitoramento Nós temos Tanto Esse acompanhamento Da sociedade civil Organizada Como também De instituições Como por exemplo O Ministério Público São instituições Que acompanham Execução De crítica O monitoramento É muito importante E o monitoramento Precisa estar No planejamento Quem vai monitorar Essa proposta? Quem vai monitorar Se isso está realmente Sendo executado? Quem vai monitorar Se esse recurso Proposto Realmente está sendo investido No ideal Que falou que ia ser investido? Isso tudo Faz parte Do monitoramento Aí temos A implementação Né? Implementação Como falei E depois A avaliação A avaliação É a seguinte Funcionou? Está dando certo? Porque política pública Não pode ser tratada Como algo Que é inflexível Não Não pode Ter alteração Política pública Precisa ser Flexível Conforme a realidade Nós podemos Estar vivendo Um momento Hoje E aqui Dentro desse momento Neste ano De 2022 Nós temos N necessidades As nossas necessidades No ano De 2023 Podem não ser As mesmas Podem ser Essas Mas outras Então nós precisamos Fazer adaptações Então a política pública Que funciona Ela precisa Ter essa flexibilidade Porque senão Ela não cumpre o seu papel Porque a sociedade É dinâmica A sociedade É muito dinâmica Olha É tão dinâmica Que tem uma Minha linda Que ela me abordou Ali na entrada Do banheiro Ela falou assim Você é delegada? Eu sim E eu também Eu sim Isso gente Isso é muito lindo Você sabe por quê? Porque o movimento social Aconteceu E é uma criança Mas é uma criança Que já tem sonhos Que já tem projetos Então ela precisa Ser alcançada Por políticas públicas Por exemplo Na área da educação Para que o sonho dela Possa se concretizar Então por isso Que a política pública Não é algo estante Não é algo que é Assim e sempre será assim É algo que é Movimentado Conforme as mudanças sociais Conforme questões Que às vezes chegam Nas nossas vidas Como a pandemia chegou Que ninguém esperava Ela também não mandou recado Mas que altera Todo o panorama Então as políticas públicas Precisam ser alteradas Passando pro Continuando no nosso tema Refinando o tema Nós temos que Políticas públicas Para mulheres Então Então aqui Nós vamos Temos um refinamento De tema Ok Quando eu falo Políticas públicas Eu estou falando No sentido amplo Tem várias políticas públicas Várias de educação De lazer De transporte De saúde Tem várias políticas públicas Mas nós estamos aqui No foco hoje De políticas públicas Para mulheres E aqui eu fiz uma anotação E aqui eu fiz uma anotação Quando eu estava estudando Aqui para trazer E aqui eu fiz uma anotação Quando a gente fala De desigualdade Costuma-se muito falar Pensar assim Na desigualdade Da mulher Em relação ao homem Mas tem muita desigualdade Também Entre as mulheres Tem desigualdade Entre a gênero Porque nem todas as mulheres Estão submetidas Às mesmas questões Tem mulheres Que tem Tem mulheres Que tem mais oportunidades Que outras Então assim Nós não podemos pensar Que a causa da mulher É uma causa Totalmente igualitária Não Há diferenças Há questões Que precisam ser vistas Como outro olhar Porque algumas mulheres Foram dadas Certas oportunidades Que não foram dadas A outras mulheres Então quando a gente Pensa em política pública Para mulheres A gente precisa pensar Também Nessa desigualdade Intragênera É fato Que a gente tem Uma desigualdade Geracional Entre homens e mulheres Com papéis definidos Para marcar Violência estrutural E histórica Que expressa A opressão das mulheres Que se tornou Questão de segurança Justiça E saúde Nós já tivemos aqui Outros encontros Eu lembro Um agosto de Lás Que foi um encontro Muito legal Nós tivemos Não sei em quantos Estavam aqui Desenvolvendo Mas enfim Houve uma palestra Sobre a lei Maria da Penha Muito importante Então a gente vê Que uma questão Por exemplo Da violência doméstica Ela trouxe Uma mobilização Por uma guerreira Uma mulher guerreira Que trouxe Questões De segurança A enfrentamento A violência doméstica Então quando a gente Pensa em política Para mulheres Nós temos assim Um outro refinamento Por que? Nós vamos ter Políticas específicas Precisamos pensar Políticas específicas Para mulheres Rurais Porque as mulheres Que estão lá No campo Elas não têm As mesmas oportunidades Das mulheres Que estão nos grandes Centros As oportunidades São diferentes Oportunidade de acesso A tudo É diferente Até na escolha Do supermercado Porque a mulher Porque a mulher Que está lá Rural O máximo Que ela tem De repente É um comércio Na vila Próxima Da sua casa Agora a mulher Que está Dentro De um grande centro Ela tem a oportunidade Até de uma Diversidade de comércio Que a mulher Rural não tem Entre várias Outras coisas Então a gente Precisa pensar Que quando a gente Vai refinando o tema A gente precisa Ter política Para as mulheres Rurais Políticas para Autonomia econômica Das mulheres Políticas de saúde Para as mulheres Gente É um absurdo Às vezes a mulher O que vai fazer Ela precisa fazer Uma mamografia E ela fica Com aquela Requisição na mão Mês Com papel na mão Isso é Isso é Muito triste E às vezes Se é Um resultado Difícil Um diagnóstico Difícil Em função Desse grande Tempo Decorrido Esse tratamento Ele vai ser Ainda mais Buído Pela demora Porque ela ficou Muito tempo Com aquele papel Na mão E o papel Na mão Gente Não resolve nada O que é Uma requisição De um exame É apenas Uma requisição Eu preciso mesmo É do exame Então são políticas De saúde Para as mulheres Críticas Para a Igualdade Na ocupação Dos espaços De poder Se a gente Falar para pensar Tem pouco A mulher no poder Gente A maioria Das figuras Que estão No poder São masculinas Eu falo até Que na minha instituição Nós tivemos Duas Durante todo Esse tempo Da cruz Espírito Nós temos Eu tenho Eu tenho Tasticamente Certeza Duas Delegadas Chefe Duas Mas Se a gente Para começar Não estou Só citando A minha instituição Mas de um modo Geral O poder Ele não é Bem dividido E a gente Precisa De políticas Públicas Para que mulheres Possam Ocupar Esses espaços De poder Políticas Para o enfrentamento A violência Contra a mulher Políticas Para mulheres Indígenas Políticas Públicas Para mulheres Negras Políticas Públicas Para mulheres Marisqueiras Olha Tem muita coisa Gente Vai depender É da Organização De nós mesmas Quando a gente Se junta Aqui A gente se junta E nós É que vamos Buscar Essas políticas Públicas Para nós Porque quem Sabe Da nossa Necessidade Quem conhece As nossas Angústias Nós mesmas Nós mesmas Conhecemos Então nós Estamos ali Trabalhando O nosso Tema Aí vem O enfrentamento Ao patriarcado Às vezes a gente Fala muito De uma palavra Mas às vezes Não conhece Muito dela Então O significado Literal Da palavra Patriarcado É Régua Do pai Que vem Do Greco Régua Do pai No sentido Que o pai Homem É que manda Estabelece Regras Para todos Os demais Que ficam ali Na sua subordinação Quem já ouviu Aquela expressão Desde casa Que manda Que manda Que sou eu Amém Jovem Feliz Que manda Que sou eu Isso é o que Isso é A regra Do pai Que manda Que sou eu E olha Gente Tem muita mulher Vivendo isso Tá E eu vou dizer Pra vocês Eu já fui Hoje eu estou Delegada De uma Mas eu já Passei por Vários Outros Comissílios Eu já fui Delegada De plantão De atendimento Mulher Onde eu já Atendi mulher Que assim Mas no seu Desespero Pra chegar Na delegacia Só de camisota Sem nenhuma roupa Índica Por baixo Mas assim De tão desesperadora Que foi A situação Então o que Que acontece Em uma cultura Patriarcal O homem assume A responsabilidade E a autoridade Por crítica Moral Religiosa Tudo Ele que decide O homem Desfruta Do patriarcal De uma posição De privilégio E poder Social Econômico E político Eu já vi Vários casos Que a mulher Trabalha Mas quem tem O cartão Na conta dela É O homem Ela não tem A liberdade De gerir O salário Do seu trabalho É que Muitas Só contam Isso Na delegacia Porque aí Deu uma situação Mas muitas Mulheres Vivem Debaixo De um patriarcado Opressor Onde elas Não tem Oportunidade De fazer Esse tipo De gestão Do seu recurso Do seu trabalho Tem uma Que eu lembro Um dia Que me marcou Muito Ele Atendeu Uma mulher No plantão E ela Falou assim Para mim Eu já Pintei a unha Como você E ele O companheiro Não permitiu Usar Matão Vermelho E orou Então tem Muitas Que se perguntam Debaixo De um patriarcado Extremamente Opressor E aí Eu queria trazer Aqui A distinção Entre patriarcado E machismo Que não são A mesma coisa E as vezes A gente Quando fala Pense aqui A mesma coisa Porque o machismo É um comportamento Fundamentado Na compreensão De que os homens São superiores Às mulheres Ele é superior Só pelo fato De ser homem Então Machismo É comportamento E já O patriarcado Ele é Poder Então Uma coisa Está ligada A outra Ele tem poder Porque ele é superior Então isso Que é o machismo É o homem Se ver Como superior E nós Também mulheres Não podemos Nos ver Como inferiores Eu lembro Que uma vez Eu fui atender Uma situação Que pediram Apoio Ah, pede Para alguém Me apoiar Essa ocorrência Quando eu cheguei O que eu ouvi? Ah, foi você? Por quê? Por quê? Porque muitas vezes A sociedade E até Algumas mulheres Vêem Outras mulheres Como mais fracas Como mais fracas Bom, eu vou dizer Para vocês Sem medo de errar Se tiver eu E um homem A pessoa chegar E ela não souber E ela não souber E o delegado ali Delegado no sentido Falei masculino Porque a palavra É louco Carmo Ela vai se sentir É bom Ela vai se sentir Não Essas são as Realidades sociais Que eu digo Se eu estiver Em uma sala Olha o delegado Naquela sala Ter o que Se você Vai ter autoridade policial Não cabe Então, para O quanto não quer Então, você fala assim Autoridade policial Só na sala Aí, chega lá Se tiver Tomou de correr Se tiver um homem Vai se dirigir Infelizmente A gente ainda vive Esses aspectos E esses aspectos Ele vem Como reflexo De uma sociedade Machista De uma criação Machista De uma criação Onde você Tem que ser Ah, você é mulher Então, você tem Que ser frágil Você tem que ser delicado Você pode ser tudo isso Gente Você pode ser delicado Mas você pode ser Muito forte E olha Uma coisa Não tem nada a ver com Eu posso ser Delicada Para falar Para falar Eu preciso Ser forte Quando preciso Ser forte E que é mais força Do que para um filho Normal ainda Que é mais força Do que essa Gente, eu queria ver Se um homem Colocaria uma criança Para fora Mas eu ia colocar mesmo Que é mais força Do que essa Que a mulher Tem condição de fazer Então Nós podemos ser delicadas Mas isso Isso não nos faz Fracas Isso não são sinônimos São coisas Dentes velhinhas Aí Seguindo no tema Nós passamos ali Para o empreendedor Que a desigualdade Eu Gente, essa frase Eu peguei na internet Eu achei vantagem Eu esqueci de pegar a voz Diversidade humana Diversidade humana É uma riqueza Não um defeito Diversidade humana É riqueza Já pensou Como foi falada Pelo aluno Se todo mundo Gostar Só de verde Diversidade humana É o que faz A vida Ficar Colônida A vida ficar Música A gente Experimentar Sabores Diferentes Coisas Diferentes Porque nós Somos incentivados Um pelos outros A conhecer Coisas diferentes Em função Das diferenças Que existem Então toda diversidade Ela é Uma coisa Boa Não é defeito E aqui Nesse slide Eu queria trazer Não as questões De legislação Sobre racismo Porque aí Eu acho que seria Oportuno Num momento próprio Só para isso Porque são Reflexões Que demandam Um tempo E não são Exatamente O objeto Da nossa conferência Mas eu achei Muito oportuno Trazer A diferença De preconceito Racismo E discriminação São conceitos Também que a gente Às vezes Ocusa Mas é bom A gente pensar Então aqui Eu pontuei Que o preconceito É uma opinião Feita de forma Superficial Em relação A determinada Pessoa Ou grupo Que não é Baseado Numa experiência Real Ou na razão Eu tenho Preconceito O nome já está falando O nome já se explica Exige um conceito Só que Eu tenho Preconceito Eu tenho Uma opinião Contrária Muitas vezes O preconceito É de forma Contrária Daquilo que eu não Conheço Exemplificando De forma Muito simples Eu chego Com a Letícia Letícia Você gosta De geló? Eu não Você já Deveu geló Quantas vezes? Nem Então como é Você gosta Mas você já tem Preconceito Que alguém Falou Ouviu Ele amarga É isso Nessa bagosa Tem semente Aí você já estabelece O preconceito De você Uma opinião De uma coisa Que você não tem Certeza De uma realidade Que você não viveu Mas que você Forma uma opinião Isso é O preconceito O racismo Ele é um Resultado Do preconceito Causado pela Antipatia E ódio Por pessoas Diferentes Aí essas diferenças Elas podem ser Uma diferença Pela cor da pele Pelos costumes Tradições Idioma Local de nascimento Isso é Racismo No racismo É aquela crença Também De que determinada Raça É inferior a outra Determinada raça É superior Então isso É essa crença Que diminui Ela é Racismo Então aqui Eu coloquei Até Como exemplo Os africanos Os africanos Eles foram Produtos de comércio Para serem Adquiridos Vendidos Arredados Herdados Eram como Os outros Desde o comércio Por quê? Porque a raça negra Era vista Como inferior Tem livros De história Que traz Algumas Contuações Que houve A discussão Lá no passado Se o negro Tinha alma Então as coisas Já foram Muito absurdas Mas isso Significa que O racismo Acabou Não Ele está Presente Por isso Que nós Precisamos De políticas Públicas Para rouber Com tudo isso Porque ele Está presente E eu até Coloquei aqui Que no Brasil As causas Do racismo Podem também Estar associadas Principalmente A longa escravização De povos De origem Africana De abolição E uma abolição Irresponsável De repente Veio uma abolição Mas esses escravos Eles não foram Capacitados Eles não tinham Recurso Eles não tinham Estudo Eles não tinham Nada Então eles passaram A ser marginalizados Por quê? Porque a liberdade Ela precisa Até a liberdade É de ser tratada Por isso Que quando você Vai numa penitenciária Lá Não tem curso Eu já fui professora De penitenciária Eu já dei aula Presente feminino E eu dei aula De artesanato Para elas Porque eu era muito boa Hoje eu estou Com pouca destreza Por quê? Para que quando Elas saíssem dali Elas tivessem Uma atividade Que pudesse Não só Ocupar a mente Para novos pensamentos Mas também Como oportunidade De trabalho Nós chegamos a fazer Uma exposição Lindíssima Lá no Senado Os trabalhos Que nós fizemos No presídio feminino Na época Então tudo precisa Ser com muita responsabilidade Tudo precisa Toda política Precisa ser tratada Com responsabilidade Por isso Nada não foi A discriminação A discriminação Já é o tratamento Injusto O tratamento Injusto E negativo Em relação A outra pessoa Em função Do gênero Da raça Da educação Dos antecedentes Familiares Quer ver o exemplo? Vamos supor Como é que é seu nome? Qual é o nome? Natan Aí a Luciana chega E fala assim Para mim Você conhece Natan? Ah Natu Aquela família Com quebrada Eu já estou discriminando Eu já estou discriminando É por causa da família dele Ele tem nada a ver O que a família fez Mas eu já estou Com uma opinião Negativa Ali Do Natan Por conta De antecedentes Familiares De coisas que não Estão ligadas a ele E também Com essa negação Muito forte O fato de Mulheres E homens Recebendo salários Por exemplo Diferentes Para fazer o mesmo trabalho Isso acontece Sabe por que? É como se assim Ah já que a mulher Pode ser menos Interessante São realidades Que às vezes Existem Existem E Às vezes De uma necessidade Porque às vezes Aquela mulher É guerreira E ela precisa Ela tem pessoas Que dependem da atuação Dela Aí elas Se submetem Mas a gente Mesmo quando se submeter Precisa se submeter Com a maneira De uma fada Eu já ouvi Eu já ouvi Sua expressão Você é delegada Mas quando você é mulher Você tem que considerar mais E eu ouvi isso De outra mulher Isso que foi O mais chocante Para mim Eu nem respondi Gente Que coisa acontece Eu penso assim É melhor ouvir isso Que isso é surdo Então tudo bem Mas muitas vezes A gente ouve Essas questões Que muitas vezes Até de uma fala De outra mulher Mas eu ouvi disso Eu ouvi Mas enfim Dentro desse Descobramento Do que tem Sobre o racismo Eu queria deixar Esses três conceitos Que eu achei Interessantes Para A conferência Aí a gente vem Essas desigualdades sociais Já estão fechando Veja bem Eu achei fantástico Essas duas figuras Por quê? Veja bem Tem escada Para o homem Para a mulher Na verdade Tem escada Para os dois Ou seja Tem desafio Para os dois Mas como que é Escada Para a mulher Essa escada E botaram Na figura Colocou uma rosa Outra azul Mas o detalhe Que me chamou atenção Não é a questão Da cor Isso para mim É diferente É a questão Que para a mulher Isso será mais difícil Para o homem não Ele simplesmente Bota o pé no degrau E ele é Alçado A mulher Para a mulher Isso será mais difícil Mas quando eu fiquei pensando Nesse mais difícil E olhando para essa escada Eu fiquei pensando Vai ser mais difícil Mas quem vai formar musculatura É a mulher A mulher Que vai ficar Mais Cada vez Mais forte Quando a gente começa A romper as nossas dificuldades A gente vai ficando mais forte Então aquele que levantou Uma dificuldade Ah não Vamos levantar essa dificuldade aqui Porque a mulher Vamos ver se ela vai cantar Vamos ver se ela vai conseguir E sabe ele Que ele está aprendendo Que está me ajudando A eu ficar mais forte Mas infelizmente As desigualdades sociais São assim Da largada A mulher larga para trás Sabe por quê? Ah é de mulher É mulher que vai fazer isso Ah é mulher que é tão sensível Gente Uma coisa Não está ligada a outra A nossa sensibilidade Pela pequena É a sensibilidade Que põe Mas a nossa força Ela existe A nossa capacidade De raciocínio Gente A mulher faz Várias coisas Ao mesmo tempo E todas Saem bem feitas Por quê? Porque nós Temos essa capacidade De realização De várias tarefas Distintas Ao mesmo tempo E de saem bem feitas Mas isso é o quê? Mas só que Nas desigualdades sociais Sempre os obstáculos São maiores Para nós E essas diferenças Elas são justamente Para manter controle Porque se a mulher Começar a desenvolver mais A gente vai perder o controle Então são diferenças Para controle Mas isso não pode Nos abater Isso não pode Nos desanimar Às vezes Igualdades sociais Existem Mas nós estamos aqui Para romper Entendeu? É uma escada É uma escada Ígreme Tem muito degrau Mas nós estamos aqui Para romper Nós estamos aqui Para subir a escada E a gente vai chegar lá E estou para te dizer Que dependendo Da força da mulher Ela chega até antes Do que aquele Que foi de escada volante Porque quando a gente A mulher quando determina Em fazer alguma coisa Ela faz Ela faz Porque se tem uma coisa Que nós precisamos Exercitar em nós É determinação Porque quando a gente Está focado Determinado Os obstáculos Até aparecem Mas a gente Vai só rompendo Aí a próxima Desigualdade É econômica Que eu até Que é o último Foco ali Do tema Que Eu até Pontuei aqui já Que é As Questões No mundo Corporativo Até dentro Das instituições É como se O trabalho Da mulher Valesse menos Mas ele não vale Menos Mas ele não vale menos E nós precisamos Ter esse sentimento Nós não podemos Pensar Ah, meu trabalho Vai valer menos Então eu não vou fazer Não, eu vou fazer Eu vou fazer Mas nós não vamos nos intimidar Nem vamos nos acobatar Por isso Estamos aqui como sociedade civil Organizada Sabe por quê? Carro e barreiras As barreiras das mulheres As barreiras que são levantadas A nós Serão rompidas por nós Então aqui Nessa conferência Barreiras possam ser rompidas E tudo que for debatido Aqui nos eixos Nos eixos temáticos Da tarde E também nos documentos Que vocês estão botando Que vocês tenham esse fome Nós vamos nos aproveitar Bom, essa é a primeira De muitas conferências Não é, secretário? A primeira de muitas Quando a gente chega lá na frente A gente fala assim Na cabela Não lembra aquele tema Que a gente debateu? Olha o resultado aí Olha o que aconteceu aí Isso é entrar na história Isso é por isso Que estamos aqui É por isso que este grupo Está reunido Para ver a coisa acontecer E quando chegar Na segunda conferência Já ver fruto da primeira Quando chegar na terceira Já ver fruto da primeira Na segunda E assim sucessivamente Por quê? E a gente está aqui Para precisar Ok? Agradecer Então Esse livro é para você Que é uma parcerola nossa Lá no assistente social A nossa delegada Nosso muito obrigado São as coisas da Do CDA Eles também estão Um parcerão nosso São os agricultores familiares Que fazem essa parceria com a gente Nosso muito obrigado Por essa palestra Brilhante Ela é uma delegada Mas ela é um doce Quando a gente conhece ela Delegada A gente pensa Que é uma pessoa Mais brava Mas ela é um doce Doce Muito obrigado Gente Obrigada Por isso que eu tinha Desejado Obrigada